Pronto, pastora, rapaz, tudo bem? Pastora, no dia 15 de maio, onde a missionária Renalda vai estar? Ainda não tem agenda, foi a pessoa que intermediou. Qual é a oferta aí? Era um culto de ação de graça? Pode ser mesmo, pode ser aqui mesmo, em Milão. É um propósito com Deus que eu fiz. Um culto com 15 missionárias. Seríamos 8 pessoas. É uma terça-feira, queria saber o valor da oferta. Amada, tenho que alugar um local, seria linda essa festa. 500 euros para a oferta. 500 euros para a oferta. 500 euros para fazer o culto. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Crente Ligado. Antes de continuar com o conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sino das notificações e deixe seu like. Vamos agora para o conteúdo deste vídeo. No começo de uma conversa, de uma moça, vejam só, ela conversou comigo e disse o seguinte, Bruno Pereira, eu vi o seu comentário, parabéns. E isso porque você não viu que a pastora Renalda me cobrou em 2018, 500 euros para um culto de agradecimento a Deus, que eu faria para oito pessoas. Eu ia para um local aqui na Itália, íamos orar, uma hora juntos. Eu ofereci 200 euros, ela não aceitou. Só aceitava se fosse 500 euros. Eu disse, minha senhora, isso é verdade, a senhora tem comprovação. Ela disse, Bruno, eu tenho tudo comprovado. Vou mandar para você um trecho da conversa. Solte aqui, por gentileza. O trecho da conversa da pastora com ela. Carvalho, antes de mais nada, eu quero abençoar a tua vida e que Deus continue te abençoando. Olha só, vou tirar suas dúvidas em duas palavras, tá? Eu não respondo ninguém porque eu não tenho bate-papo, eu não tenho mensagens de forma nenhuma. Já devido a comanda que eu não posso estar respondendo ninguém. Então eu não acho justo responder umas e outras não. Então eu não tenho mensagens, tá bem? E sobre a oferta, deixa eu te falar uma coisa. A pastora, juntamente com o pastor, tirou dois deles sem ter, só para abençoar outras vidas. Eles que arcaram com passagem, com despesa minha e do meu irmão que me acompanha. Então assim, eles poderiam fazer em eventos pagos, mas não fizeram. Glória a Deus por isso. Glória a Deus que eu também detesto fazer em evento pago. Eu não gosto de fazer de forma nenhuma. Só que tem que ter tirado os custos que eles têm. Passagem aérea é muito caro. Tudo muito caro, tudo muito caro. Então, outra coisa, minha linda. Não sei até onde foi a mensagem que eu lhe mandei, que deu para concluir tudo. A Bíblia diz, estou trabalhando para a obra do Senhor. A gente não está botando faca em pescoço de ninguém. A gente só crê que quando as pessoas nos abençoam e elas têm consciência disso, elas recebem dobrado, porque estão plantando em terra fértil. Entendeu? Eu vim para cá para ministrar a palavra, mas tem minha família lá, meus filhos, que eu sustento. Tem escola, tem tudo. Eu espero que a amada tenha entendido e compreendido. E que todas as dúvidas venham ser tiradas. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Só para concluir que o primeiro áudio que eu lhe mandei foi cortado. Então, tudo que você vai fazer hoje em dia tem um gasto. Você vai para uma cidade vizinha tua, tem um gasto. Como nós estamos indo agora para a Suíça. Tem um gasto para entrar no país. Imagina eu que vim do Brasil o gasto que não teve. Então, 15 dias. Olha só direitinho, meu amor. Então, pensa bem direitinho. É complicado, é difícil. Infelizmente, a gente vive no mundo. No céu a gente não vai precisar de dinheiro, não. Mas aqui na Terra, infelizmente, a gente precisa para muita coisa. Ninguém vai passar num avião e dizer, ó, a minha passagem está pagando no nome de Jesus. A minha hospedagem está pagando no nome de Jesus. Eu não pago a escola do meu filho no nome de Jesus. Menos o plano de saúde dele. Eu espero que você entenda e possa ter ajudado a você a compreender suas dúvidas, tá? Deus abençoe a sua vida. Nós aguardamos lá. Olha, aí foi o áudio. Você ouviu da pastora falando em relação à justificativa do valor de 500 euros que ela tinha que cobrar para realizar um culto em ação de graças. E aqui é a conversa. Mostra, mostra. Essa moça mandou para mim da Itália. Da Itália ela me mandou essa conversa. Agora, coloque aqui, por favor, o outro trecho da conversa, Cacau. O outro trecho da conversa para que eu possa ler. Volta, por favor. Vamos lá. Outro trecho da conversa. Aqui eu já tenho outra pessoa na linha para falar comigo. O texto, por favor. Vamos lá, Cacau. Pronto, não. O texto. Pronto. Eu, pastora, não. Do início. Do início. Pode colocar a imagem do print, igual ela mandou. Igual eu fiz lá o print da conversa. E eu tenho muita gente querendo falar comigo sobre esse tema. Vamos lá. Coloca lá, por favor, para que eu possa ler. Pode colocar do mesmo jeito. Pronto. Do início, pronto. Não, do início. A primeira. Vamos lá, Cacau. Pronto. Pastor, rapaz, tudo bem. Pastora, no dia 15 de maio, onde a missionária Renalda vai estar? Ainda não tem agenda. Foi a pessoa que intermediou. Qual é a oferta aí? Era um culto e ação de graça. Pode ser mesmo, pode ser aqui mesmo, em Milão. É um propósito com Deus que eu fiz. Um culto com 15 missionárias. Seríamos oito pessoas. É uma terça-feira. Queria saber o valor da oferta. Amada, tenho que alugar um local. Seria linda essa festa. 500 euros para a oferta. 500 euros para a oferta. 500 euros para fazer um culto e ação de graça. Eu estou errado com isso? Eu estou inventando fake news? Eu estou inventando fake news? E aqui, amor, só. Imagino, pastor, entendo os jatos. Eu queria fazer pela fé mesmo. Seríamos somente oito pessoas no máximo. Me disse quanto ficaria o hotel, pois eu queria o Cezina, é um hotel lá. Diz que não custa muito caro. É um hotel lá na Itália. Eu pagava pouco por duas horas para realizar os cultos. Como sou eu que vou pagar? Não posso pagar muito. Poderia ser à tarde, uma hora no máximo, porque temos que voltar ao meio-dia. Aí a pessoa falando com ela. E tem outra conversa, que é a continuação, ela não fechando o negócio. E atenção, eu estou com uma pessoa ao vivo comigo agora. Tem outra pessoa. Sim, Cacau, coloca o outro lá da pessoa. Essa foi uma vítima que me mandou. Disse, Bruno, pode ficar à vontade, porque se... Para onde for, eu estou com você para comprovar isso. Coloca o outro aqui. Qual o outro, Cacau, que nós temos? Pronto? Não, essa aqui é a que está no telefone, Cacau. Bota essa do print aqui, por favor. Essa aqui, por favor. Pronto. Pegam só o que eu vou mostrar agora, que eu vou com outra pessoa que está no telefone agora. Coloca aqui, ó. Pode, o print menor que vai mostrar a conversa completa. Pode mostrar a conversa completa. Pronto. A igreja dela, que tem o telefone no WhatsApp. Boa noite, Pai do Senhor. Gostaria ser ainda a vaga para saber ser ainda a vaga para o culto de amanhã. Sim, R$ 50,00 por pessoa. Está aqui o CPF, o PIX, a agência e o nome da pessoa. Eu tenho, olha, eu tenho aqui, se for preciso para comprovar, seja lá onde for, eu tenho várias. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que me procuraram de ontem para hoje, mandando PIX, transferência, comprovando que pagaram para entrar. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição, uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério. Quer receber nosso conteúdo em primeira mão? Clique no primeiro link da descrição e se inscreva no nosso canal do Telegram. Fazendo isso você será avisado de todos os nossos conteúdos em primeira mão. Fique com Deus e até o próximo vídeo. O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está... E aí